Olá, meus amores! Vamos para um bate-papo, vamos falar um pouquinho de cabelo, tá? Eu vou tentar explicar algumas coisas a vocês, porque eu tô vendo muitos comentários ultimamente me fazendo essa pergunta e eu vim aqui falar com vocês, tá bom? Se vocês não gostam desse tipo de vídeo, se você acha que eu falo muito, você pula pro próximo vídeo que te interessa, tá bom? Evite comentários desnecessários. É verdade. Que a única coisa que eu vou responder ao seu comentário é o seguinte. Obrigada pela sua opinião. Vote sempre, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho de cabelo. Gente, eu tô vendo muitas perguntas em alguns vídeos meus, principalmente de progressivas, de botocos e tudo, se é pra fazer teste de mecha. Sério? É sério isso? Sério? Gente, é claro, é essencial você fazer teste de mecha. Não vá atascando tudo que lhe indicam na internet, no cabelo, em relação à química, antes de fazer teste de mecha, tá? Eu já ouvi aqui muitos comentários de pessoas que usaram produto, que usaram uma certa química que eu indiquei, aconteceu que o cabelo danificou, que o cabelo caiu, que deu o chabu e ela veio culpar a mim que indiquei o produto, tá? Então, bota uma coisinha na cabeça de vocês. É essencial fazer teste de mecha. E uma das coisas que eu aprendi no curso de cabelereiro foi o seguinte. Mesmo que eu já tenha o costume de usar um determinado botox, uma determinada progressiva, um determinado alisamento, um determinado relaxamento, uma determinada guarnidina ou qualquer outra química que eu já tenho o costume de usar, se faz teste de mecha sempre. Porque o seu cabelo pode estar, naqueles dias, que ele vai dizer assim, eu não estou afim de receber química e vou quebrar. Só porque ela não teve um carinho especial comigo que vai testar essa química novamente pra ver se eu vou ter alguma reação. Então, é sim, é essencial. Coloque isto na cabeça de vocês. É essencial teste de mecha, tá? Outra coisa, botox danifica cabelo? Sim e não, tá? Por que se sim e não? Uma coisa que eu falo a vocês aqui direto. Eu vou falar isso principalmente pra quem usa ENE, tá? E quer usar uma progressiva, e quer usar um botox, e quer fazer uma celulagem, e quer fazer um decapagem. Decapagem não, porque não pode, senão fica careca. E quer fazer uma lisoplastia, tá? Gente, além do teste de mecha, eu já falei aqui em relação a possibilidades com ENE. Não é que o produto, a progressiva X, a progressiva F, a progressiva Z, a progressiva D, é compatível com ENE, que você vai tascar no cabelo antes de fazer um teste de mecha. Antes de você ter certeza que esse cabelo está saudável, que esse cabelo pode receber essa progressiva. Se não tá tendo nenhuma reação de quebra, nenhuma reação de queda nesses fios. Então você tem que observar muito. ENE, ele é uma química que ele não é compatível com quase nada com ele, tá? E outra coisa que eu falo aqui em relação ao ENE, que eu vejo muito comentários em relação a dicas de hidratações que eu dou, às vezes hidratações caseiras, às vezes essas de pote, né? É compatível com ENE? Gente, é hidratação, não tem química? É compatível com ENE. Hidratações caseiras que a gente usa, maizena, limão, vinagre, óleo, mel e aí vai, são compatíveis com ENE, porque não contém química, tá? Então, eu acho engraçado é o seguinte, que quando querem usar um botógrafo na progressiva, ninguém quer saber que é compatível com ENE. Agora, você posta um vídeo de uma simples hidratação, aí é compatível com ENE, isso é a geração Nutella, tá? Que chegou aí agora, não é mais aquela geração raiz que era da minha época, de Carol, da Nayara, da Andréa Monteiro, né? E várias outras meninas aí que já usaram ENE, da Virgínia, sabe? Não é aquela geração raiz que a gente fazia hidratação e ninguém perguntava se era compatível com ENE. E agora, meu amor, até o shampoo que tu usa, a pessoa pergunta, é compatível com ENE? Para, tá? A única coisa que você deve se preocupar, se é ou não compatível com ENE, é química, tá? É química! Vou regalar logo o meu olho assim pra ver se vocês entendem, é química! Química, tá? É relaxamento, é alisamento, tintura principalmente. Eu fiz o vídeo da tintura, essa semana, da Beauty Color, que deu shabu no meu cabelo. Gente, vocês têm que entender uma coisa, tá? Botem isso na cabecinha louca de vocês. Às vezes, o que dá certo no meu cabelo, não dá no seu. E às vezes, o que dá certo no seu cabelo, não dá no meu. Entendeste, bichinha? Né? Entendeste, meu rei? Deixa eu falar logo assim, porque baiolo não fala meu rei, tá? Mas tudo bem. Entendeste, meu amor? Entendeste, filhinha de Deus? Tá? Então, se a tintura que eu usei não deu certo no meu cabelo, possa que venha dar certo no seu, tá? Isso acontece. Eu vi muitas meninas falando aqui, ah, deu certo no meu. Ah, o cheiro me incomodou, gente. Mas o cheiro me incomodou. Eu não falei que ela não deu certo no meu. Eu falei que ela pintou bastante, que ela cobriu totalmente os fios brancos. Fora que eu tenho poucos fios, certo? E a única reclamação que eu tive dela foi o cheiro, tá? E também agora, depois que eu vi, que danificou um pouquinho ali, um pouquinho das minhas pontas. Mas aí, coisa que eu já resolvi já, né? A gente mete um óleo de coco, uma queratina. A gente faz um negocinho com creme de leite e vinagre de maçã, amor. O que dá certo. Não precisa gastar dinheiro pra recuperar essas pontas e a gente já recuperou, né? Mas eu reclamei do cheiro. Então, às vezes, o que dá certo no meu cabelo, não dá certo no seu. Às vezes, o que dá certo no seu, não dá certo no meu, tá? Mel, não dá certo no meu cabelo de jeito nenhum. Abacate, não dá certo. Banana, não dá certo. Então, eu não insisto, tá? E tinturas que contém amônia, tinturas e tonalizantes não são compatíveis com o ENER, tá? O ENER, ele já pinta e alisa, tá bom? Eu sei que ele não cobre 100% os fios brancos. Mas a única tintura, meu amor, que a gente ainda pode, assim, usar, Porque a geração Nutella, já disse que não pode, é a bijem e a matucu, tá? É as únicas. Não tem pra onde correr. Então, você não pode usar Maxiton, você não pode usar Beautycola, você não pode usar nenhum tonalizante, porque não é compatível com o ENER, tá? Tenha cuidado em relação a isso, em relação ao ENER. E, novamente, coloque nas tuas cabeças. É, não é, que seja compatível. Possibilidades com o ENER, em relação à química. E teste de mecha sempre. Ressaltando esse negócio de teste de mecha, a Rosiane veio me procurar e falou que ela fez guarnidina, e depois de 15 dias, ela deu um botox. Ficou dois meses sem aplicar nenhum botox na guarnidina, e começou a ter quebra e quebra. Então, ela me perguntou se o botox poderia ter causado essa reação de quebra no cabelo. Ela não me disse qual foi o botox que ela usou, e eu também esqueci de perguntar. Mas, assim, como ela fez uma guarnidina há 15 dias, ela meteu um botox por cima. Não sei como é que está esse cuidado dos cabelos dela, tá? Então, eu não posso chegar aqui e afirmar foi o botox. A única coisa que eu posso dizer a vocês que aconteceu, pode ser a reação entre as duas químicas. Tinha pouco tempo que ela tinha aplicado uma guarnidina no cabelo. E ela meteu um botox em seguida, né? E ela me perguntou se ela podia continuar usando um botox, sendo que ela quer alisar o cabelo. Gente, botox não é alisamento. Botox, ele é um realinhamento, um redutor do volume. Ele não dá um alisamento como a progressiva dá. Então, se vocês quiserem um cabelo liso, sem ter que recorrer à guarnidina, a tilglicolato, usa a progressiva a cada três meses e o botox a cada um mês, tá? Porque o botox, ele vai ajudar a manter sua progressiva, ele vai ajudar a realinhar os seus fios novamente, ele vai ajudar a diminuir o volume e ele vai dar aquele alisamento básico. Um alisamento que não vai durar, às vezes, nem 20 dias. Porque ele não é um alisamento, ele é um redutor de volume, tá? A alisamento, que alisa, é progressiva. Selagem também alisa, mas depende muito da selagem. Depende muito da estrutura dos seus fios. Se for um cabelo realmente resistente, um botox não vai alisar. Ele vai dar aquele alisamento falso. Se for um cabelo que ele já é quimicamente tratado, que ele é um cabelo fino, que ele alisa com qualquer coisa, ele dá realmente um efeito mais liso, que dura há mais tempo. Mas para cabelo resistente, botox não serve para ser como alisamento. E não dá de louca de estar passando botox no cabelo a cada 15 dias. Gente, é por isso que vocês... Acontece as coisas com vocês e vocês vêm colocar a culpa na influenciadora que indicou. Eu falo em todos os meus vídeos aqui. Eu uso progressiva nos meus fios a cada seis meses, tá? E uma vez no mês eu dou um botox. Por quê? Porque o botox vai me ajudar a realinhar os meus fios, a diminuir o volume que está me incomodando. Mas ele não vai alisar os meus fios com uma progressiva alisa. Então, eu vou para as minhas hidratações caseiras, que eu sei que dá certo no meu cabelo e ajuda a manter o cabelo mais alinhado. E outra dica que eu vou dar a vocês é o seguinte. Em relação ao crescimento de cabelo, que todo mundo me pergunta, e eu falo isso em todos os vídeos. Eu não estou usando nada para crescer cabelo. Não estou usando shampoo, tônico, nada bomba, nem tomando remédio, nada. O meu cabelo está crescendo realmente pelos cuidados semanais que eu tenho no meu cabelo, tá? Eu lavo meu cabelo duas vezes na semana. Quando eu tenho tempo, eu lavo três vezes na semana. E uma coisa que eu percebi, eu evitei muito de usar chapinha, né? Então, eu só seco o meu cabelo mesmo com ascova rotativa. E eu evitei muito de usar chapinha. Então, depois que eu evitei isso, eu vi que meu cabelo parou de quebrar. Eu vi que minhas pontas pararam de ficar mais ressecada. E uma coisa que eu faço, que eu já criei um ritual, e também ajuda muito no crescimento, é a massagem no couro cabeludo, tá? Uma vez na semana, tira um tempinho, no banho mesmo, ou até antes de dormir, pegue o olho de rícino, ou qualquer outro óleo que vocês tenham aí em casa. Fiquem de cabeça para baixo e faça a massagem no couro cabeludo. Massagem não é arrancar o couro com a unha, tá? Faz a massagem no couro cabeludo, de cabeça para baixo. Eu acho que eu já fiz esse vídeo aqui, mas é um vídeo bem antigo. Eu vou deixar aqui linkado, certo? Faz essa massagem no couro cabeludo. Isso vai ajudar a ativar mais a circulação da área do couro cabeludo, e ajuda bastante no crescimento dos fios. Eu faço também esfoliação capilar a cada 15 dias no banho. Coloco um pouquinho de açúcar ou café no shampoo, e faço a massagem também capilar durante uns 13 minutinhos no banho. Isso ajuda bastante a descamar mais o couro cabeludo, tirar mais a sujeira. Você vai massageando, vai fazendo aquela massagem, aquela esfoliação no couro cabeludo. Ajuda bastante no crescimento, tá? Às vezes você está usando um monte de coisa que você vê na internet para crescimento, e acaba criando aquele excesso de vitamina. Diquinhas básicas que ajudam aí a manter o seu cabelo. E, gente, eu vou repetir novamente. Teste de mecha é sempre essencial, tá? E uma coisa bem rapidinha, em relação de uma mudança de química para outra. Eu tenho que fazer um vídeo para vocês, explicando cada química, cada coisa. Mas é uma coisa tão complexa, é tanta informação, que eu tenho que realmente parar a sossegada, nem que eu grave 3 horas, 4 horas da manhã, para tentar fazer esse vídeo para vocês. Então, por isso que eu não trouxe, tá? Mas, assim, se você usa guarnidina e quer mudar para outra química, por exemplo, um tio picolato, você tem que esperar oito meses. Não tem jeito. Tem que esperar, tá? Tem que esperar sair a química do cabelo. Você vai ter que tratar estir cabelo nesse meio tempo, porque a gente sabe que quando o cabelo sente falta da química, ele começa a quebrar. Isso é real. Quem usa a química sabe disso. Então, você tem que realmente ter esse tempo de pausa. Tanto faz de você passar por hidróxido de sódio para qualquer família do sódio ali, para o tio glicolato, qualquer família do tio, você vai ter que fazer essa transição, tá? Ficar seis a oito meses sem usar química nenhuma, tratando esse cabelo. Nesse meio tempo, faz uma progressiva, faz um botox, né? E trata o cabelo para você mudar de química. Não entre na onda dessas cabeleirejas que falam, não, daqui a um mês você vem e a gente troca de química. Não faça isso, porque quando vem o cabelo a danificar, ela vai dizer que a culpa foi sua, que você não seguiu o tratamento que ela passou. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso, tá? Ah, porque me procurar e eu dizer que não faz? Espera. Ah, mas a cabeleireira X disse que eu podia fazer daqui a um mês e o cabelo estragar e depois ela vir para cá e dizer, ah, Lili, me ajuda que meu cabelo está caindo. Pô, por que você não me ouvi? Então, tenha paciência nessa transição. Se você tentou descolorir o cabelo e você viu que o seu cabelo está partindo, não insista. Trata o cabelo, tá? E tenta descolorir de novo. Vai descolorindo aos poucos. Vai abrindo o meche aos poucos. Porque às vezes, realmente, é o meu caso. Eu não... Tem como eu fazer uma descoloração no meu cabelo. Meu cabelo não aguenta uma descoloração de jeito nenhum. É por isso que eu parei de insistir de ser loira, tá? Já passei dessa fase, já fui lá no ano passado, lá quando eu tinha os meus 23, 24 anos. Mas agora o meu cabelo, ele não aguenta uma descoloração. Ele não aguenta abrir luzes, porque ele vai se partir. Em relação ao ENE, gente, Parem de fazer maluquice. Pelo amor do pai. Parem. ENE, gente, só sai com tesoura. Você pode ficar um ano sem cortar o cabelo. A única coisa que você vai conseguir fazer nesse cabelo é aonde está crescido. Aonde tem ENE, não tem condições. Então para de tentar descolorir, estir cabelo com ENE, de tentar fazer decapagem, de tentar fazer desmineração, de tentar meter tanta coisa neste cabelo ENESado, porque não vai dar, você vai ficar careca, tá? E eu fico maluca quando eu vejo essas coisas. Então para, pensa, tá? ENE só sai com tesoura. Então não tem como você usar o ENE e usar uma guarnidina. Não faça isso que você vai ficar careca, né? Transição de uma química para outra, seis meses. Vê o que é compatível, o que não é para ser usado. E se você quer ter um cabelo forte, saudável e que tenha um crescimento legal, cuide. Invista em produtos de fortalecimento dos fios. Tem vários produtos aí no mercado, baratos, certo? Que dá super certo. Isso aqui quem fala sou eu que uso produtos baratos e eu consigo recuperar o meu cabelo com eles. Eu consigo deixar estir o cabelo bonito com eles. E alguém que me prove ao contrário, né? Então é isso aí, meus amores. Obrigada por ficar até aqui, de assistir o vídeo todo, tá bom? Deixa aqui o seu like, seu joinha. E eu vou deixar aqui uma hashtag para eu ter certeza que você assistiu esse vídeo esse vídeo até o final, que é Vamos cuidar do cabelo maluca! Vamos cuidar dos cabelos malucos! É a hashtag, tá bom? Coloca aqui nos comentários. Então é isso aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito e só fica de passeio por aqui. Se inscreve, meu amor. Perde a vergonha? Entra neste canal, tá? Entra. Entra que eu sei que você gosta desta baiana aqui, né? Então entra, meu amor. E sinta-se à vontade. Ativa o sininho para que o YouTube, quando estiver na boa maré dele, né? Quando ele estiver zen, lhe avisa que tem vídeo ali toda semana, né? Três vezes na semana eu posso ouvir. Quando eu estou afim, eu posto a semana toda, né? Então, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, dê like aí para o YouTube encomendar o vídeo para outras pessoas que ainda não conhecem a baiana aqui, tá? E um cheiro e um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!